Então, Carla, eu falei até com a Marília, a nossa produtora, antes que eu queria alguém que pudesse explicar, destrinchar, como se a gente fosse mesmo um aluno do ensino médio ou um aluno do ensino fundamental. O que é que foi aprovado nessa reforma tributária que foi agora, saiu do Senado e foi para a Câmara? Se a gente pensa numa grande reforma como essa, é importante deixar dois conceitos bem organizados. Primeiro, que ela é uma reforma muito longa e ela tem um grande período de adaptação, de ajuste. Então, para você ter ideia, Rafael, em 2026 vão começar os testes para poder substituir os impostos e isso só vai terminar em 2033. Então, é um período muito longo que a gente tem para que todas as estruturas, as empresas, as pessoas, a própria Receita Federal, se ajuste, os estados, os municípios. Então, neste exato momento, nós estamos passando por um processo de aprovação, que é o outro conceito que eu ia falar, que é o seguinte, toda reforma, ela existe uma reforma ideal e a reforma possível. E este caminho é justamente onde nós estamos no momento que é a aprovação disso, no Senado e na Câmara. Então, a aprovação, ela vai depender, e isso em qualquer país, do Congresso, do momento, dos ajustes políticos e das pressões naturais ocorridas do momento. Então, agora, você sai do Senado, volta para a Câmara, porque alguns itens foram alterados, então nós precisamos esperar agora outro processo na Câmara para saber se vai ser aprovado do mesmo jeito ou se vai voltar para o Senado.